Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Quinta Transforma, Festival de Cinema da Diversidade de Santa Catarina, hoje dia 26 de novembro, 15 horas, 15 e 10. Estamos aqui transmitindo para o canal do YouTube do festival o nosso encontro, então, da Rede Brasileira de Festivais e Mostras de Cinema LGBTQI+, de gênero, composto por diferentes eventos do país, que a gente se juntou para construir essa rede, conversar, debater, entender os cenários dos festivais, entender os cenários da difusão do audiovisual LGBTQI+, brasileiro, apresentar para vocês também que a Transforma, na quinta edição, ela tem aí o apoio do Museu da Imagem do Som de Santa Catarina, o Museu FC, a realização da Bafo Cultural, da ADE, através do Prêmio Catarinense de Cinema, Fundação Catarinense de Cultura e Governo do Estado de Santa Catarina. Gente, muito bom o nosso encontro, que bom que estamos aqui, bom que vocês toparam, temos diferentes eventos aí, importantíssimos eventos, fazendo parte desse nosso encontro aqui hoje, e eventos aí de, né, em sua maioria aqui nós temos um encontro que é do Sul com o Nordeste, né, que a gente está aqui nessa ponte já de um tempo, né, a gente está assim, e aí a gente está então aqui juntos nisso tudo. Quero agradecer a presença de todo mundo, e quero passar brevemente aí a palavra para algumas pessoas se apresentarem, apresentarem qual festival estão apresentando, ó, mostram esse nosso debate, pode ser? Vou passar então aqui a palavra para o Belchior Torre. Oi gente, primeiro agradecer a oportunidade de estar fazendo esse diálogo com vocês, agradecer o Festival Transforma por acolher e proporcionar essa roda de conversa com os festivais, né, eu acho que é muito importante a gente estar fazendo essa troca de experiências, conhecer uns aos outros, né, mesmo a gente não podendo estar aí ainda presencialmente, né, por enquanto, por uma questão mesmo de logística e de se organizar, mas é importante que, quem sabe, no futuro a gente também possa garantir esses encontros presenciais, né, nas nossas edições aí dos festivais, tanto aí quanto aqui, enfim. Eu faço parte do Festival Sertão e Diversidade, é um festival de cinema internacional que acontece no interior do estado do Ceará, na cidade de Quixadá, Quixadá fica no centro do estado, vem no coração mesmo, né, E o festival, ele acontece desde 2017, a gente está indo aí para a quarta edição, então a gente teve aí uma lacuna, né, em decorrência da pandemia também, e estamos prestes a realizar aí a nossa quarta edição, a gente já se inscreveu num edital a nível de estado, e estamos aguardando aí o resultado, e tudo indica que para o próximo ano a gente venha a organizar a nossa quarta edição. O festival, na sua primeira edição, ele foi exclusivamente, né, voltado para a questão de diversidade sexual, né, com filmes exclusivamente, LGBT queria ter animais, mas a segunda e a terceira edição a gente ampliou essa definição de diversidade para a diversidade cultural, diversidade religiosa, né, mas sem focar nessa questão da diversidade sexual, porque a gente acha como um ponto central e muito importante para ser debatido aqui no interior do estado. A gente estava até conversando um pouquinho nos bastidores, né, sobre essa questão das políticas, né, e a gente tem ainda aqui uma fragilidade no debate, né, no entendimento dessas demandas sociais, né, para a população LGBT, que é a PN+, aqui na região, assim, mesmo até por conta da própria população LGBT. Eu vejo que esse debate, essa temática, ela é muito difundida, debatida, discutida, nas grandes capitais do Brasil, né, Conhecendo um pouquinho de algumas cidades, você vê que isso, que tem coordenações, tem equipamentos, né, e a gente não vê isso no interior do Brasil, né, são poucas as cidades no interior mesmo que possam estar com essa política pública de fato garantida, de fato, e aí eu acho que o festival, ele entra como um espaço para a gente estar debatendo também, não só essa linguagem, né, artística, cultural, que é o audiovisual, o cinema, mas também oportunizando que a gente debata os nossos corpos, as nossas vidas, através dessas linguagens, né, e eu acho que o nosso festival, ele cumpre muito bem esse papel. Além de, durante a noite, nós termos essas, as mostras, né, de audiovisual, durante o dia, nós temos rodas de conversa, que a gente nomeou de forma poética, de mandalas de prosa, e é dentro desses espaços que a gente traz nomes de movimentos, né, de representações aqui do nosso Estado, que possam estar debatendo essas questões, né, e sempre há rodas de conversa voltadas para a questão de diversidade sexual, né, e sempre há também expressões de linguagens artísticas no sentido de teatro, performance, a gente teve dentro da programação já uma oficina de drag, foi muito, além de impactante, divertido, né, assim, foi algo muito rico para a cidade, porque foi algo que nunca teve aqui, né, aí isso gerou até um movimento, assim, de algumas drags na cidade, que depois passaram a se montar, e isso foi muito legal, né, e saber que o início, né, esse start veio a partir do festival. E a gente hoje, no festival, né, a gente está num momento, como é que posso dizer, de unir as forças daquilo que restou do festival, porque, assim, a gente perdeu um grande nome muito importante para o nosso festival. O festival, ele, o setão de diversidade, ele é o resultado da união de uma série de pessoas e de ações aqui no nosso território. Quixadá, ele é uma cidade que tem muita produção audiovisual, audiovisual, mas é uma produção que vem, faz acontecer e vai embora. A gente não tem um diálogo direto. Então, já teve novelas do SBT sendo gravadas aqui, já teve séries da Netflix sendo gravadas aqui, praticamente a série toda montou o set aqui, foi gravada toda na cidade de Quixadá. A gente já tem filmes que acontecem e foram gravados, assim, desde os anos 70 até hoje. Você tem uma produção muito frequente na cidade, mas é aquela coisa, são as pessoas que vêm, que já vêm com a sua equipe, com o seu projeto, a gente não tem uma relação muito próxima, e realiza e sai, a gente só sabe o que está rolando. E, em 2016, o Geraldo Cavalcante, um cineasta que foi formado na Universidade de Cuba, de cinema, de arte, e acho que é o nome em espanhol, deixa eu ver se eu coloquei aqui, é arte e mídias de áudios visuais. Inclusive, o IFC, o Instituto Federal aqui da cidade, de Quixadá, ele fez uma parceria técnica com esse equipamento de Cuba. E aí, quando o Geraldo esteve aqui, ele criou junto com o equipamento de cultura aqui da cidade, a Escola de Cinema do Sertão, dentro do IFC criou um projeto de extensão, que era o NAVE, então, assim, foram projetos acontecendo de audiovisual, de formação, do qual eu participei, eu fiz formação de fotografia, de edição de imagem, de produção de festivais, que foi com o pessoal do festival Mostra Curta Taquari, o Alexandre Soares, eles vieram para cá, deram uma formação para a gente. O Sertão de Universidade, ele nasce desse movimento todo. Não foi simplesmente vamos organizar um festival, porque é interessante, não, a gente teve uma vivência com essa linguagem, a gente produziu filmes locais, pensando aqui na nossa dinâmica, a gente fez um documentário sobre um artista visual que não era muito reconhecido aqui, ele estava praticamente em situação de rua, e ele tem trabalhos incríveis, alguns dos trabalhos dele foram expostos na França, são trabalhos que estão em prédios públicos aqui da cidade, em equipamentos muito antigos, e você vê lá, você identifica logo que é uma obra do Isidoro, então a gente fez um documentário em homenagem ao Isidoro, logo depois do documentário ele veio a falecer, então ter isso registrado é muito importante. A gente fez um documentário sobre o sítio Veiga, que é uma comunidade quilombola aqui no nosso território, a gente fez um documentário sobre o Cafundó, que é uma área mais afastada, que até saiu uma vez numa edição do Produção Repórter como uma das áreas mais isoladas do Brasil, sabe, e não é no município de Quixadá, mas é aqui perto. Então, rolou um movimento antes, de produção de audiovisual local, de fato, como falei, tem essas produções, mas a gente teve um movimento aqui, e a partir desse movimento a gente pensou, por que não organizarmos um festival nosso? E aí nasce disso o Sertão de Diversidade. E aí, quando tem a pandemia, o Geraldo, que foi esse cabeça de tudo, ele reuniu muitos nomes, porque ele já tinha essa vivência com audiovisual de Natal, ele é do Rio Grande do Norte, então, ele fez diálogo com o Bertrand Lira, que é um professor e cineasta da Universidade do Rio Grande do Norte, o Buca Dantas, que também é um cineasta, então, toda essa equipe, ele veio compor, o Alexandre Soares, que é do Mostra do Curta Taquari, também veio para o festival, então, a gente uniu uma equipe aqui para pensar, para ajudar na programação, para pensar a parte dela, o próprio Bertrand, nas duas últimas edições do festival, ele deu uma oficina de roteiro, que foi algo muito importante também, porque a gente fica pensando, como é que faz o filme? Como é que a gente pode pensar a história? Como é que a gente pode criar? E a gente viu que uma oficina de roteiro seria interessante, então, é uma oficina de imersão durante todos os dias do festival, na verdade, começa um pouquinho antes, então, é uma semana de imersão dentro do festival, dentro da programação do festival, e é isso, o Geraldo faleceu de Covid, então, assim, foi muito duro para a gente, como é que a gente mantém esse evento sem a essência principal que unia, que agregava todos esses nomes, mas a gente fez depois uma reunião com essa galera toda, que eu citei aqui, com o pessoal da Casa de Saberes, que é um equipamento de cultura local, mas da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, com a Michele, que hoje é a atual coordenadora da Casa de Saberes, e, não, nós precisamos continuar, esse evento, ele é nosso também, o Geraldo, ele deixou esse legado, e é isso, a gente está nessa resistência de seguirmos com o nosso evento, consertando diversidade para o ano que vem, acho que eu tentei aí fazer um resgate de como tudo começou e de todos esses desafios que a gente teve durante esse tempo, e é isso, obrigado, vou passar a falar para os colegas. Obrigado, valeu, querido, olha só, de grande Geraldo, né, gente, grande Geraldo, uma memória aí, uma figurona que faz parte também da construção aqui, nesse nosso espaço, enfim, sempre muito ativo, e continuaremos por ele também, nesse lugar, e que o festival continue aí crescendo cada vez mais, esse é um dos motivos também da gente, a gente estava nessa esquina de projeto, agora final do ano, e a gente quer fazer uma circulação nacional, ano que vem, levando filmes LGBTs produzidos aqui em Santa Catarina para o Brasil, e que Xadá foi uma das cidades aí que a gente conseguiu, então, umas anuências para levar o festival, além de Recife, enfim, tem outras cidades aí que a gente foi fechando, e é muito importante, né, como a gente vai se construindo de maneira ainda em comunidade, né, no sentido de que para a gente isso é muito importante, no sentido de que a diversidade se dá em conjunto mesmo, né, maravilhoso, maravilhoso essa trajetória do sertão de diversidade, que é um show importantíssimo. Vamos passar então para a Manu, Manu Monteiro. Olá, pessoal, boa tarde a todos, eu sou Manu Dias, eu estou representando aqui o Recifeste, que é o Festival da Diversidade Sexual e de Gênero do Recife, que esse ano completou 10 anos, né, de festival, né, sempre muito desafiador fazer um festival de cinema, todos aqui vão concordar comigo que não é fácil fazer, principalmente quando cada dia que passa vai se diminuindo o recurso, né, enfim, mas o festival, ele foi um sonho de Rutilho de Oliveira, que era um produtor cultural da cena do Recife, muito importante, juntamente com Rosinha Assis, eles trouxeram aí o mundo, o Recifeste, que é esse presente, que o Recifeste movimentou e movimenta ainda muitas coisas aqui, inclusive de realizações audiovisuais de realizadores LGBTs, né, hoje a gente tem um grande índice de filmes da temática aqui, não só aqui na cidade do Recife, mas como todo o estado, né, a gente até então era o único festival que tinha, né, hoje, após o Recifeste, vieram outros festivais, a Semana da Diversidade, da Universidade Federal de Pernambuco, a gente tem a primeira mostra de cinema queer, que vai ser agora, semana que vem, então assim, a gente conseguiu fazer com que a cena LGBT acontecesse aqui na cidade do Recife, e é muito importante a gente entender a responsabilidade que a gente tem quando a gente está fazendo uma difusão, né, que não é só a gente chegar, submeter um projeto no edital, passar e não se ater às contrapartidas, né, assim, a que o público está esperando, então é só o público que está indo ao cinema, né, então assim, a gente do festival, a gente faz um trabalho macro, a gente entende que a diversidade, ela precisa chegar em todos os espaços e é muito urgente essa chegada, dentro das comunidades, dentro do cárcere, dentro da escola, para além, porque nem todo mundo vai ter grana para ir onde realmente está acontecendo a sessão especificamente, ir ao cinema, né, então é nossa missão, é nossa obrigação se fazer presente nesses espaços para começar a combater a homofobia dentro desses espaços também, e o cinema, né, é uma ferramenta importantíssima para transversalizar esses debates, né, e decolonizar esse olhar opressor que as pessoas têm sobre os corpos LGBTs, né, então, a gente acredita muito nessa visão plural e é uma alegria sempre do festival estar presente com vocês de transforma nessa roda de conversa, é sempre muito importante, muito fortalecedor, né, a gente está compartilhando nossas vivências, nossas alegrias, nossas tristezas, né, porque a gente não só vive de alegria, né, infelizmente, mas é muito importante a gente estar aqui, que é um ato político a nossa existência, é um ato político estarmos fazendo festivais dentro desses contextos em determinados locais ainda bolsonaristas, né, a gente vive dentro dentro de uma gestão bolsonarista aqui em Recife, a governadora tem essa ligação, né, enfim, o que dificulta muito o nosso trabalho, mas que a gente segue firme e forte nessa luta, porque a gente acredita muito que a partir do acesso a gente consegue, além de transformar vidas, mudar perspectivas e trazer esperança para as pessoas através do cinema, né, e através do cinema LGBT a gente consegue ir longe. É isso, gente, muito obrigado. Essa pedagogia, né, que a gente detém em frente aos festivais, a difusão, isso é um ponto muito interessante que você traz, né, de como o Recifest também potencializou a produção, né, estadual de filmes com temática e aqui em Santa Catarina a gente viu isso crescente também, né, com um festival, no passar dos anos do festival, a gente viu esse crescente de obras pelo Estado, não só na capital, né, mas também em outras partes do Estado que também traz uma outra realidade do que a cena LGBT e a PN+, em Santa Catarina, então, acho que a gente detém aí uma responsabilidade social bem grande, né, com os eventos, isso é, acho que é o mais gratificante ver como a gente acessa, né, afeta, hackeia, ocupa, decoloniza, né, bate em teclas que a heterossexnormatividade não consegue suprir, assim, né, não sabe como fazer para suprir, e é muito interessante pensar que essa potência toda ela se transforma em representatividade, porque é esse o lugar, né, as pessoas, elas querem acessar os festivais porque elas querem se sentir representadas, querem se sentir acolhidas, né, querem que as suas narrativas também sejam exibidas nesses espaços e que todas as narrativas sejam validadas, reconhecidas, então, isso é muito interessante. E eu acho que eu vou passar para Marcos, né, porque o curto gênero, ele tem essa potência também de transversalidade muito forte, eu tive, né, a honra de trabalhar aí para ser da curadoria, né, fui convidada há um tempo atrás e foi muito potente, assim, entender também como o gênero tem essa potencialidade de reunir diferentes debates sobre a diversidade. E aí, Marcos, seja bem-vindo, querido. Olá, pessoal, muito boa tarde a vocês que estão aí compartilhando esse momento conosco, tanto aqui, nós que estamos falando, como também aqueles, aquelas e aqueles que estão ouvindo do outro lado, que ouvirão posteriormente esse momento, nosso agradecimento a vocês do Transforma, que são parceiros da Fábrica de Imagens, parceiros da Fábrica de Imagens, né, a gente já esteve lá em Quixadá também, né, então a gente tem uma relação também, tivemos lá no momento com o Geraldo, então tive a oportunidade de editar no Recife, mas tive um dia desse por conta da questão do encontro, né, dos lançamentos dos editais do Cultura Viva, que ocorreu aí no Recife, né, que a gente faz parte desse movimento também, né, da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, e é isso, falar um pouquinho do curto gênero, eu diria que, assim, o curto gênero, ele nasce, obviamente, de uma trajetória bastante mais antiga da própria Fábrica de Imagens, que é a organização que cria o curto gênero, a Fábrica de Imagens, esse ano, fez 25 anos, né, coordenada aí por mim e pela Cristiane, que vocês também conhecem muito bem, já esteve também em outros momentos com vocês, e a gente sempre teve uma perspectiva de trabalhar questões de gênero, sexual, de direitos humanos, e aí a gente começou, isso em 98, quando surgiu a Fábrica de Imagens, aí a gente se ressentia, na verdade, de que os projetos, na época, os projetos de capacitação que a gente fazia, os projetos de, mesmo, projetos pontuais, como, por exemplo, de prevenção do câncer de colo uterino, né, o curso de capacitação para mulheres em áreas como, por exemplo, da construção civil, como a gente fez lá no comecinho, a gente se ressentia de que esses projetos eram projetos demasiado limitados, né, você tinha aquele recurso para fazer o projeto durante seis meses, acabava, e depois, né, o que que persistia como resíduo, o que que persistia como elemento que pudesse atravessar o tempo e atravessar o espaço, e aí a gente tem uma ligação, não sou antropólogo de formação, sou psicólogo de formação, Christian também, mas a gente tem uma relação muito forte com as ciências sociais e o conceito de cultura nas ciências sociais e na antropologia é muito mais amplo do que, por exemplo, o sentido reduzido, pequeno, né, das políticas públicas quando se fala de cultura. E a gente pensou, não, vamos trabalhar sobre essa perspectiva, uma perspectiva mais culturalista, né, ou socioculturalista, e vamos trabalhar com produção, né, também, vamos começar a trabalhar com formação e com produção, e aí a gente começou a trabalhar com formação e produção na área do audiovisual, porque esse foi o mecanismo, a estratégia que a gente vislumbrou para que as ideias, os conceitos, as perspectivas, as criações da fábrica de imagens não morressem no sexto mês do projeto que findou, né, e pudessem, digamos assim, ter, atravessar o tempo e o espaço. E a produção audiovisual tem essa característica, ela atravessa o tempo e ela atravessa o espaço. E cada vez mais isso está claro, né, no mundo em que, por exemplo, a gente está conversando aqui, coisa que há cinco anos, antes da pandemia, as pessoas fariam ou faziam, né, então cada vez mais essa questão da produção audiovisual, ela, ela tem esse sentido de atravessamento, de atravessar tempo e espaço. Isso a gente pensou lá em 2002, quando a gente começou a fazer os processos de formação com jovens, e aí o curto gênero vem numa decorrência, a gente já trabalhava com clube, com crianças, a gente já trabalhava com mostras escolares, a gente já trabalhava com formação para jovens, a gente já trabalhava com uma série e com produção, né, muito com produção também. E aí faltava um elemento que pudesse difundir e capilarizar ainda na escala maior, né, o cine-clube era lá dentro da fábrica de imagens, as mostras escolares dentro de salas de aula, e aí surge a ideia do curto gênero, uma ideia que se concretiza pela primeira vez em 2002. Então, a gente tem, a gente vai para a 11ª edição agora em março, e a gente pretende fazer a 12ª ainda em 2024, né, já que a gente não fez esse ano, então, ano que vem, a gente vai tentar fazer a 11ª em março, né, na segunda quinzena de março, aí pertinho do Dia Internacional da Mulher, e a segunda lá para outubro, novembro, né, o curto gênero tem essa característica, como foi colocado aqui por vocês, de trabalhar numa perspectiva bastante, digamos assim, sinérgica com outros pontos, com outras questões, né, então, vocês estavam falando aqui de uma perspectiva decolonial, né, a fábrica de imagens também trabalha numa perspectiva anticolonial, mas cada vez mais a gente tem trabalhado dentro de uma perspectiva anticapitalista, né, então, a gente entende que as lutas mais, mais necessárias, as lutas mais urgentes e mais legítimas no campo, por exemplo, dos direitos das mulheres, dos direitos LGBTQIA+, os direitos de pessoas negras, né, como essas lutas, elas podem ser apropriadas muito facilmente e fagocitadas, digamos assim, pela lógica do capital, esvaziando, na nossa perspectiva, né, o curto gênero da fábrica de imagens, esvaziando em grande medida o sentido dessas lutas. A gente vê isso todo dia, com o nome de empoderamento, com o nome de cultura criativa, de economia criativa, e às vezes mesmo utilizando outras coisas que a gente falou aqui, representação, né, representação para quê, para quem, o que é que eu ganho nisso, do ponto de vista de condições materiais de existência, né, como uma pessoa que tem uma aproximação também com o marxismo. Então, o curto gênero, ele tem trazido cada vez mais essa perspectiva, que é uma perspectiva de trabalhar gênero, trabalhar sexualidade, mas pensar em trabalhar essas perspectivas alinhadas com outros, com outros, digamos assim, princípios que possam efetivamente contribuir para a produção de mudanças estruturais. A gente tem dito o seguinte, que ou a gente compra o pacote completo, ou a gente está em busca somente de microprivilegios. Ou você trabalha numa lógica antipatriarcal, numa lógica, portanto, anti-LGBT fóbica, numa lógica anticolonial, né, e aí anticolonial também está incluído a questão do antirracista e também de uma perspectiva também de produção de conhecimento não necessariamente eurocentrada. E você também trabalha numa perspectiva anticapitalista, ou seja, de pensar outras formas de fazer economia onde a economia esteja a serviço da vida e não a vida a serviço da economia, como na lógica do capital. Então, ou você compra o pacote completo, então você está buscando microprivilegios. Essa é uma posição que pode desagradar muita gente, mas, assim, é a posição da fábrica, é a posição do curto gênero. Não há revolução ou mudança possível de forma mais... de forma que possa fazer com que a gente vislumbre algo adiante que não seja dessa forma. E o curto gênero tem muito essa perspectiva. E aí, em todas as áreas, o curto gênero começa lá em 2002, 2012, trabalhando uma mostra, uma exposição fotográfica chamada Contrastes, a Mostra Internacional de Visual e o Seminário Internacional de Gênero, Cultura e Mudança, e de lá para cá chegou o Gênero em Cena, que é com teatro, chegou o Expressões de Gênero, que é a exposição de ilustrações, chegou o Colorido Gênero, que é uma ação com e para crianças, veio a Feira de Economia Solidária e Agroecológica, veio o Flash Tattoo, onde a galera tatua motivos anticoloniais, marxistas e feministas durante o evento, veio o Queimado, e veio o Som das Cores, que é também um pequeno festival, uma pequena mostra musical. Então, e ainda mais a apresentação de trabalhos acadêmicos e relatos de experiência com os nossos diálogos convergentes, minicursos. Então, a experiência do Curto Gênero busca atravessar todas essas possibilidades estéticas e de produção de conhecimento para que qualquer pessoa que é mais acadêmico, que é mais acadêmica, que gosta da arte, que gosta de uma linguagem tal, qualquer pessoa possa chegar no Curto Gênero e entrar em contato com uma perspectiva de gênero, com uma perspectiva de sexualidade, com uma perspectiva de convivência e de sociabilidade que aponte para possibilidades reais de modos de convivência mais saudáveis e mais equânimes para todos, para todas e para todos. Então, é isso. E agradeço a oportunidade. Eu amo, gente, Curto Gênero é babado, hein? Eu amo essa dupla aí, Cris, um beijo para a Cris, que é super parcerona também. Eu acho que é isso, a gente tem cenários bem diferentes também, porque a gente está em Santa Catarina e para a gente, em relação ao desenvolvimento cultural, mas também uma emancipação de sujeitos, de corporalidade, de linguagem, a gente está muito atrás nesse sentido se a gente pega essa ponte que a gente está fazendo aqui agora em relação a Nordeste, em relação a Sul, culturalmente falando dessa produção cultural, dessa diversidade cultural, dessa riqueza cultural, dessa anticolonialidade através da cultura e essas nossas práticas aqui também vão muito nesse lugar de combater. O nosso primeiro argumento através do festival é sermos, dialogarmos diretamente na redução de estatísticas acerca das violências que tanto nos assolam e tanto assolam as nossas. e aqui no recorte mais amplo das nossas, de pessoas com deficiência, povos originários, enfim, pessoas negras e tudo mais. Então, como que a gente, como as nossas produções têm esse alcance formativo, pedagógico, no sentido de não ser só um evento de exibição, não ser só esse lugar. A gente tem... E aí depois eu vou trazer uma pergunta mais para frente, que agora eu vou passar para o Thomas falar um pouquinho da Transforma, a gente está aqui vencendo o festival, mas eu queria depois propor uma pergunta, assim, como que nesses anos os festivais, as mostras, foram se transformando para atender às demandas também que surgiam das comunidades, assim, no sentido de não é só exibição, né? A gente já começou, então, por exemplo, sobre a Transforma hoje. Tominhas vai falar um pouco, né? Mas já tem a feira, já tem a exposição, esse circuito por escola, né? Como que a gente vai se adaptando aos eventos a partir das demandas da sociedade. Mas eu passo para o Thomas também que vai falar um pouquinho sobre a Transforma. Oi, pessoal, boa tarde. Sou o Thomas Zadans, sou produtor cultural aqui em Florianópolis. Faço parte da Baca Cultural junto com a Turca, mediando o nosso debate hoje. a gente tem construído a Transforma desde 2018 em parceria com a ADE, que é uma ONG com 30 anos de atuação, esse ano, né? Completo de 30 anos, em prol da defesa dos direitos humanos, né? Que se enfoque na transexualidade principalmente, né? Então, a ADE é a ONG mais antiga de Santa Catarina. E falar da história da Transforma também é necessário que se fale um pouco da história da ADE também, né? Porque é um percurso histórico ali que a ADE passou nesses anos todos, em prol também dessa valorização cultural, né? E a gente, quanto Baca Cultural, também pega esse gancho junto com a ADE, ali em 2018, a partir de outras ações que a gente vinha desenvolvendo, que a gente vinha desenvolvendo, né? Então, se por um lado estava ali a ADE nesse escopo todo de ações em prol da defesa dos direitos humanos, estava também o Baca Cultural ali nesse outro lado, né? Dessa mesma moeda, lutando pela valorização e pela elevação da cultura LGBT aqui em Santa Catarina. Então, tem episódios muito significativos que permeiam a história da Transforma, né? Um deles é sobre quando Garota Dinamarquesa ia ser exibido aqui em Florianópolis, num shopping super elitizado aqui do centro da cidade, e pessoas transexuais foram impedidas de acessar a sala de cinema por serem quem são, então a segurança perseguiu essas pessoas dentro da sala e pediu que elas acessassem ao filme, né? Então ia ser uma grande comoção, era uma ação que a DETA estava desenvolvendo, estava puxando, né? Ia ser uma grande ação de levar pessoas trans que nunca acessaram a sala de cinema para poderem ver um filme onde minimamente elas poderiam se ver representadas ali, né? E teve esse episódio, esse episódio é muito marcante para a nossa história aqui em Florianópolis, né? De cultura LGBT, de avanços, etc. E esse episódio foi o start para a gente construir a Transforma, né? Para a gente pensar que a gente poderia ter um espaço que é nosso, construído por nós mesmas, para as nossas, mas não somente para as nossas, né? Também pensando nesse lugar de que esse espaço exibidor também é um lugar de formação de plateia e plateia, quando a gente fala de plateia, é muita gente, né? É um público-alvo que é muito amplo, que pega desde pessoas que pesquisam sexualidade de gênero, artistas que vêm aqui para se inspirar, outros cineastas que também estão produzindo e vêm participar de outras atividades do festival como forma de ampliar os conhecimentos e etc. Então, a gente dá esse start na Transforma em 2018 após esse episódio e de lá para cá a gente vem construindo e pensando muito sobre o que a gente está construindo de festival, né? Que transforma a gente constrói. E isso que o Arthur fala, antes de me anunciar, também é muito importante para a gente porque em todo o percurso da Transforma, se no primeiro momento em 2018 foi importante para a gente levar as pessoas a sala de cinema num outro circuito exibidor, com outras obras que nunca vinham para cá, o que dificilmente viriam no circuito comercial, hoje a nossa problemática já é outra. Hoje, na nossa quinta edição, que está acontecendo agora, a gente já está pensando mesmo de que forma a gente consegue lutar politicamente para preservar a linguagem neutra numa intervenção artística na fachada do nosso festival, no espaço de cultura. Então, para mim, é muito importante olhar todo esse percurso, poder olhar para trás de onde a gente vem e para onde a gente está indo e como cada edição da Transforma por si só foi uma luta diferente, mas nunca sem luta, sempre com muita luta. A gente está num estado que é muito complexo em muitos aspectos, a gente tem muita resistência aqui, mas a gente também tem muito fascismo aqui. É o estado com o maior número de células neonazistas do Brasil, então tem um lugar de risco constante também. Então, nada é gratuito, a gente peita para que as coisas possam acontecer, mas a gente sabe também do risco que a gente está se colocando para que as coisas possam acontecer. Tem esse lugar, tem essa dualidade que é muito complexa e que dá uma assustada às vezes, mas ao mesmo tempo também esse gatilho para que a gente continue cada vez lutando mais para conquistar esse espaço e estar seguras nesse espaço. A Transforma acontece num espaço público, é o principal instrumento cultural do estado de Santa Catarina, é uma fundação gigantesca, é um espaço cultural gigantesco, tem muitos espaços aqui. E também olhar para a história da Transforma, pensar como a Transforma também ocupou esse espaço, porque a primeira edição do festival a gente fez em um dia na sala de cinema somente. Hoje, na quinta edição, a gente está ocupando diferentes espaços dentro do Centro Integrado de Cultura. A gente está com o MIS, com uma exposição, a gente tem a Lindo of Bell, que é uma sala expositiva aqui, onde está rolando uma feira de artes, a gente tem estruturas pelos corredores, a gente tem uma fachada com intervenção. Então, também é um lugar de micro-ocupações, de como a gente avança dentro de um espaço que a priori é nosso, mas também não é nosso de todo, porque se nos censura, também faz a gente questionar se de fato a gente é bem-vindo aqui. Então, eu acho que olhar para trás, olhar para esse episódio do cerceamento de pessoas trans no shopping e agora olhar para esse episódio também de censura à linguagem neutra na fachada de um prédio público, que deveria ser de todos, mas que se coloca como não, é muito significativo. Parece que a gente deu aquele start lá atrás para chegar até aqui e cair no novo entrave, no novo episódio de cerceamento das nossas corpas nesse lugar. Mas, assim, ao mesmo tempo, lá atrás, a gente não conseguia, a gente não tinha aquela fonte política para lutar dentro da sala de cinema, pelas vias judiciais, por exemplo, que garantiu que a gente tivesse aqui na Transforma a reaplicação do adesivo com linguagem neutra. mas a gente tinha uma fonte política popular muito forte que ocupou a sala de cinema e salvaguardou que o filme fosse exibido e que a população trans pudesse acessar a sala de cinema. Então, são dois momentos muito emblemáticos na história do festival. Lá atrás, uma força popular muito grande de ocupação. Hoje, o quê? Oito anos, nove anos depois do episódio, a gente conquistando também o poder mesmo, entrando no lugar de poder judiciário para garantir que a gente pudesse continuar as ações e não sofresse mais em um episódio de censura aqui dentro. Para além disso, também tem essa questão que a Fim colocou antes sobre como o festival vai crescendo também, e como a gente vai percebendo que só exibir na sala de cinema já não é mais suficiente para a gente tratar de toda essa diversidade que a gente tem, não só no cinema, mas nas artes como um todo. Então, a gente também viu esse crescendo de atividades. A programação está gigantesca esse ano e isso também é uma conquista política do festival, porque a gente entendeu que a gente poderia ir muito além do que só acessar a sala de cinema. Está bem grande. É bem cansativo. Não sei se a turma está aparecendo na live, mas é bastante programação. Depois, para você ver o seu mic, você pode mostrar um pouco dessa programação também. Mas é isso, é esse lugar, esse lugar de luta política mesmo. A gente nunca deixou de lado a luta política dentro do festival. Nunca foi um festival de aparências, mas sim um festival de muita luta e um festival de muito avanço dentro do setor audiovisual aqui no Sul. A gente está falando de um festival um dos poucos que a gente tem aqui na região sul do Brasil e provavelmente é um dos únicos contínuos que a gente tem acontecendo. A gente tem festivais que ocorreram anos atrás, mas agora a gente está aqui nesse lugar mesmo de vanguarda dentro do Sul, de ocupação. E a permanência da Transforma é muito importante por isso, porque é um lugar onde a gente está realmente se construindo enquanto comunidade Sul-Brasil, com recorte de Sul, com várias afetações que vêm propriamente do Sul e que perpassam esse lugar da violência forte, não só institucionalizada, mas a violência, a perseguição política e etc., como muitos episódios que a gente tem visto aqui nesse último ano. Enfim, passo para o Arthur. Acho que a Transforma é bem nesse sentido que o Tomás está falando. A nossa quinta edição, a gente vem de verba pública, a gente está com editais, cessamos as políticas públicas, o festival é feito desde a terceira edição com verba pública e a gente tem esse salto, uma terceira edição com um orçamento de R$ 120 mil e aí a quarta edição com um orçamento de R$ 75 mil. Então, a gente sobe, desce e vem para essa agora, essa edição de R$ 300 mil. Então, a gente tem um salto gigantesco de tudo em relação à quarta edição para essa, até mesmo a gente, enquanto produção, entendendo como lidar com o BO, entendendo como lidar com uma programação manhã, tarde e noite. São ações de todos os tipos. A gente tem oficinas pela parte da manhã, sessões internacionais, debates, feira, painéis temáticos, enfim, tem programação de todos os tipos e a gente encerra com os longas convidados. Então, a gente tem um longo internacional, essa foi a primeira edição internacional do festival. A gente recebeu mais de 800 curtas internacionais, algo que foi, assim, bizarro enquanto etapa de curadoria, mas a gente vê os potenciais. E aí, eu queria ampliar a nossa pergunta agora para a gente, e aí que a gente pudesse ter um limite de até uns cinco minutos de resposta, pode ser, para a gente conseguir controlar o nosso tempo. Eu queria perguntar para vocês, assim, essa questão mesmo que me é interessante hoje, pensar essa transformação dos festivais para suprir as demandas, no sentido de que, né, os festivais de cinema, isso é algo que eu percebo muito de festivais de temática, né, festivais com temática, como que a gente vai transformando e vai transformando o festival enquanto o espaço pedagógico, formando ativo, de debate, de pensamento crítico, não só a edição, ainda faz um trabalho formativo, travei um pouquinho, voltei, voltou? É, então, é nesse sentido, né, como a exibição também é pedagógica, mas nesse sentido, a gente tem um leque de opções. Queria entender em que momento os eventos ao qual vocês fazem parte, eles foram se transformando, foram ampliando, saíram só da exibição, ou se eles já começaram pensando nessa interdisciplinaridade, nessa capilaridade de ações, ou se a gente começou com uma ação de formação, de exibição, debate, e hoje o festival ele já está em outras áreas, assim. Queria trazer já essa pergunta para o Marcos, do Curto Gênero, primeiro, e depois a gente vai passando para a Manu e meu que olha. E, Thomas? Eu acho que o Curto Gênero já começa com essa preocupação, sabe? Até porque nem eu, nem Cris, somos originários do audiovisual. Nós somos psicólogos de formação e lutadores de direitos humanos, né? Na questão de direitos humanos, nas questões de direitos de pessoas vivendo com HIV e AIDS, né, que a gente parte de outro movimento, que a gente participa, né, enfim, assim, então, assim, a gente começa já com esse olhar, digamos assim, sociopolítico com uma certa caminhada. na verdade, o audiovisual, em princípio, para a gente, surge como uma ferramenta, né? Surge como uma ferramenta para trabalhar as questões políticas que a gente já trabalhava. É claro que hoje é muito mais do que isso, né? Porque até para pensar audiovisual hoje, a gente está pensando no audiovisual do ponto de vista político, né? Das estéticas, das políticas culturais, das possibilidades de utilização do potencial cultural da gente como também instrumento de ressignificação das coisas, por exemplo. Então, por exemplo, como eu tinha dito anteriormente, a gente já começa o Porto Gênero com o seminário, o seminário e o audiovisual sempre foram os carros-chefes, digamos assim, que atraíram mais público e mais o olhar das pessoas, então, o seminário, ele já nasce com quatro, cinco mesas, né? Com o convidado internacional, que é o Richard Parker, que é um pesquisador conhecido, né? Da BIA, né? Que trabalha com questões de AIDS, enfim. Então, a gente já começa com o Laerte na primeira edição aqui no Porto Gênero, né? Com o João Silvério Trevisan, né? Então, o Porto Gênero já começa com essa perspectiva, não vou dizer acadêmica ou academicista, mas preocupada com a produção e com a difusão de conhecimento, conhecimento qualificado. E com a Mostra Internacional Audiovisual, já, né? E com a Mostra Fotográfica, que se chamava, o nome da Contrastes, é Contrastes, Gênero, Tempos, Lugares, Olhares, né? Que é um, enfim, tentando através da fotografia pensar nesses contrastes sociais a partir desses marcadores, né? Que eu falei, né? Tempos, Gênero, Lugares e Olhares, porque também cada olhar é um olhar, cada perspectiva é uma perspectiva. Eu diria que, para não passar dos cinco minutos, que a partir do momento que a gente começa a se relacionar mais a miúdia em torno de 2014, 2015, né? Com outras experiências latino-americanas não relacionadas necessariamente às questões audiovisuais, mas mais no âmbito daquilo que se chama de cultura viva, cultura viva comunitária, a gente que já tinha algumas algumas andanças numa perspectiva anticolonial, numa perspectiva marxista, eu acho que isso vai tomando relevância e isso vai se expressando no curto gênero. Então, o curto gênero começa a se conformar, sobretudo no seminário e nas apresentações de trabalho, mas também com reflexo em todas as outras áreas, nesse festival que sem qualquer prepotência, mas, assim, não buscando necessariamente suprir uma demanda, mas criar uma demanda. Eu acho que a gente persegue não apenas suprir demandas, porque podem estar demandando da gente coisa que, pô, não vai levar a gente para muito lugar. Então, acho que a gente também deve trabalhar como criadores, como fomentadores, como instigadores de demanda. então, vamos pensar as questões de gênero puxando um pouquinho aqui mais para o lado, de preferência pela esquerda, digamos assim, vamos olhar as questões de sexualidade, puxando um pouquinho aqui mais para o lado, de preferência sobre um olhar de esquerda, Então, a partir de 2014, a gente começa a trabalhar com muita gente da América Latina, com autoras da Argentina, do Chile, de onde mais, do Uruguai, República Dominicana lá em cima, México, então, uma série de feministas, feministas decoloniais, anticoloniais, feministas marxistas, e o curto gênero até hoje, na verdade, vem seguindo essa perspectiva de trabalhar muito, muito colado, muito colado questões de gênero, sexualidades, desde uma perspectiva antipatriarcal, anticolonial e anticapitalista, então, isso não estava presente lá em 2012, é a partir de 2014, 2015, que isso vai se construindo, né, e que a gente se coloca nessa posição de criar uma demanda, devo dizer para vocês que isso não fez com que aumentasse o público do curto gênero, talvez até tenha diminuído, mas eu acho que essa é a função política do curto gênero, a gente não está muito ligado em ter, ah, 50 trilhões de pessoas na sala de exibição, né, existe festival para todos os tipos, para todos os gostos, e eu acho que a função social do curto gênero é essa, né, eu acho que eu já passei de cinco minutos, então, fico por aqui. Nossa, isso que o Marcos traz, né, é algo bem importante que é esse lugar de criar demanda, né, e não só é suprir demandas no sentido de, e também acaba que a gente fica nesse lugar de, numa perspectiva às vezes utilitarista dos nossos eventos, né, para suprir demandas de algo que diz respeito a problemas que nem são nossos, né, como é o caso dessa censura que a gente passa da linguagem neutra, né, o racismo, o machismo, a transfobia, a LGBTfobia, é um problema que diz respeito à heterossexunanimatividade, né, é um problema que diz respeito não a nós, né, então, é esse o lugar, assim, de como construímos uma demanda a partir do evento, né, isso acho que é um ponto bem significativo que o Marcos traz, e obrigado, viu, Marcos, é sempre muito bom te ouvir, sempre muito bom, e Manu, me conta, como o Recifest também, né, nessa trajetória aí longa, né, uma trajetória de transformação de um cenário também aí no Recife, como que o festival nesses anos de processo foi se transformando, mas também foi afetando o seu meio, assim, queria saber em que momento também que você chega, né, um beijo para a Rosinha, para todo mundo aí do festival, que a gente está doido para ir para lá, para conhecer, e conta para a gente. Então, o festival, ele surge por uma urgência, né, a gente se vê na tela, a gente não tinha representação dos nossos corpos na tela, a gente não tinha debates, a gente não tinha nada, então, as três primeiras edições, a gente trabalhou nesse sentido da gente conseguir se ver na tela, né, então, a partir do momento que a gente entendeu que a gente começou a se ver, que a gente começou a debater sobre os filmes, que a gente começou a refletir nossas existências a partir do cinema, né, então, aí, veio uma outra urgência, dizer, poxa, está tão massa aqui, é tão incrível, que acho que a gente poderia criar uma outra demanda, e que outra demanda seria? Interior, então, a gente começa a interiorizar o festival, então, a gente começa a levar pautas LGBTs para o interior, né, o interior que nem sempre é fácil, né, por uma questão patriarcal, machista, né, então, a gente entendeu que a gente precisava chegar nesses lugares, a gente precisava potencializar as vozes daqueles LGBTs que residiam naqueles espaços, depois a gente foi aumentando, aí senti a necessidade, poxa, está massa aqui, mas existe uma outra necessidade que a gente pode criar, chegar no cárcere, por que não chegar no cárcere? Será que aqueles corpos que estão ali não são merecedores de arte? Então, assim, a gente começou a fazer exibições e fazer oficina dentro do cárcere, né, dentro de uma colônia penal feminina aqui no Recife, que é parceira do festival, a colônia Bom Pastor, então, a gente ficamos felizes, estamos muito contentes, mas a gente ainda precisa criar outra demanda, então, a gente foi para a escola, né, e isso de 2014 foi uma crescente até o dia de hoje, então, a gente entendeu que a gente precisava estar na escola, que a escola é um lugar primordial para a gente estar, que é um espaço de debate, é um espaço de reflexão e que muitas vezes não é tão aprazível para os adolescentes como deveria ser, principalmente adolescentes LGBTs, né, e adolescentes em processo de transição, né, pela família não aceitar, chegar na escola e dizer, olha, você não vai poder chamar meu filho pelo nome social, vai ter que chamar pelo nome de registro, então, os sofrimentos, os silenciamentos que esses adolescentes LGBTs sofriam dentro da comunidade escolar, né, então, a gente sentiu, decidiu, na verdade, criar essa necessidade, né, de estar nesses lugares e fazer com que esses adolescentes se sentissem acolhidos, se sentissem parte, se vissem ali na tela, né, porque é muito importante, é sobre, né, a gente se vê na tela e a gente não só se vê na tela como aquela coisa pesada, né, mas a gente também pode ser o que for, a gente pode ser roteirista, a gente pode ser outras coisas e a gente trazer dentro desses recortes filmicos, debates que também tragam esse lugar da esperança de movimentar, de fazer com que seja inspiração para aquele adolescente, né, porque em algum momento, algum filme atravessou a gente que a gente usa alguma inspiração para poder seguir, né, ou usou, então, assim, a gente também passa a inspirar crianças e adolescentes a partir da reflexão de imagens e movimento, né, então a gente desenvolve essas ações cineclubistas dentro desses espaços para fortalecer debates, transversalizar, né, atravessar as pessoas através da imagem é sempre muito necessário, né, tiveram alguns episódios também muito lamentáveis, a gente já teve anos de a gente começar a sofrer homofobia dentro das redes sociais da gente, né, pessoas ameaçando, dizendo que ia soltar uma bomba dentro do cinema, São Luís, que é um cinema de rua, mais antigo aqui da cidade do Recife, enfim, a gente já passou de um tudo, chegar no interior, o padre querer censurar a gente, sabe, a gente já teve isso, no ano que Bolsonaro ganhou, a gente ser ameaçado, a gente precisar colocar polícia, detector de metal, na entrada do cinema, porque a gente não sabia se algum bolsonarista infiltrado não ia entrar para cometer alguma atrocidade com o nosso público, sabe, então assim, a gente luta, e estamos aqui nessa luta para combater a estatística e fazer com que nossos corpos e as nossas existências não virem estatística, porque a gente percebeu dentro desse contexto todo, desse desgoverno que a gente viveu, o aumento das mortes dos corpos LGBTs, não somente pela homofobia, mas também pela homofobia familiar que com o processo da pandemia muitos precisaram voltar para casa, muitos LGBTs precisaram voltar para casa, não só LGBTs jovens, mas também LGBTs idosos também, que não se fala muito desse público, que se suicidaram porque não aguentaram essa pressão cristã em cima da cabeça deles, essa culpa que não tem que carregar, que a gente não tem que carregar a culpa porque a gente não cometeu nada de errado. Então, é isso, a gente entende que a gente está num processo de mutação, o festival, já teve, já tivemos edições, edição, na verdade, especial online, né, devido à pandemia, que foi um desafio gigante para a gente, como é que a gente vai fazer se a gente nunca fez isso, se não domina isso, se não faz aquilo, enfim, o bom de ter uma rede é isso, que você se ampara, você consegue fortalecer um ao outro por mais que a gente esteja distante, mas a gente consegue se fortalecer, nossa grande rede de afetos, nossa grande rede de comunidade, a gente consegue respirar fundo e dar a mão e vai dar tudo certo sempre no final, e é isso que o festival tem e acredita, né, que a gente tem que estar junto, tem que estar de mão dada, né, para combater esses discursos segregatórios, fascistas, LGBTfóbicos, patriarcados, racistas, enfim, a gente precisa estar junto, né, então a forma de a gente estar junto é a gente fazendo arte, fazendo, causando reflexão. Total, Manu, e como interessante esses pontos que você traz, né, das comunidades, dentro da comunidade que também não são assistidas, assim, né, a questão do cárcere, para a gente, hoje, um dos desafios maiores é entender aqui em Santa Catarina o acesso através do festival a escolas. esse é o nosso maior desafio agora, para também para a nossa próxima edição, é, acho que é muito acessar o espaço educacional, o espaço formativo. Tem esse diálogo com o EJAS, né, que a gente já faz, com centros comunitários, espaços ONGs que atendem jovens, tem essa parte educacional, mas a escola pública, né, nesse recorte tradicional, a gente ainda não acessou. Para a gente, acho que vai ser um dos maiores desafios, para o próximo ano, levando em consideração também que é um ano de eleição, né, e a gente sabe como esses B.O.s de de projeção, de que surge gente aí crescendo em cima das nossas pautas a qualquer custo, para se eleger, principalmente aqui no Estado, né, enfim, a gente sabe como se dá essas manobras da direita, e para a gente é bem complexa a situação. Então, a gente vai ter que estudar bem o cenário ano que vem, mas a nossa proposta para a próxima edição é ter um acesso em escolas, assim. E é muito interessante, Manu, quando você traz essa perspectiva de também o festival como esse espaço de liberdade, né, eu estou pensando aqui como esse feste hoje, ele está num lugar de uma independência frente, obviamente tem um histórico, né, não é o festival que começou ontem, né, tem toda essa potência toda, mas para mim o Restfest ele está num lugar de uma independência muito significativa frente a outros festivais, né, no sentido de se gerir, de se autogerir de uma maneira orgânica, assim, né, acompanhando agora a última programação, estava até falando com a Rosinha, assim, como foi bonito o modo como vocês costuraram as oficinas, né, numa perspectiva também de que não necessariamente a gente precisa trabalhar só com oficinas relacionadas ao audiovisual, por exemplo, né, e isso é um dos pontos que a gente elucidou por aqui, assim. Maravilha, Manu, obrigado, viu? E, meu, que hora, conta para a gente aí essa potência toda do Sertão e Diversidade, como foi se transformando, como que é o modo de operação do festival. o microfone está desligado. Primeiro comentário que eu me vejo muito na fala dos colegas, né, eu acho que a gente se identifica muito, é muito emocionante, inclusive, porque ouvi-los, né, faz a gente ter mais força para esse propósito que é esses eventos que a gente se propõe, né, como os nossos festivais, né, dá sentido a isso, reafirma aquilo que a gente acredita, assim, enquanto o Festival Sertão e Diversidade, tem um tempo que a gente está parado e é meio que a gente vai adormecendo esse propósito, né, porque faz tempo que a gente não dialoga, que a gente não se reúne, então, esse lugar, né, em que a gente está falando novamente sobre isso, em que vocês trazem a experiência de vocês, a gente, nossa, é muito importante que esse evento não pare, sabe? E, obrigado por trazerem isso, né, e, para o Festival Sertão e Diversidade, a forma como a gente também nasce, né, tem muito da história do que é o For Able, do que é o Curto Gênero, né, que são experiências que acontecem na capital de Fortaleza, assim, a gente se viu muito e quis trazer um pouco daquilo que a gente acessava indo para a Fortaleza, assistir esses festivais que acontecem aqui no Ceará, né, então, estar aqui conversando com o Marcos também sobre isso é uma honra e é muito gratificante porque vocês são inspirações, assim, para o que a gente traz ou tenta trazer um pouquinho aqui para o Sertão e Diversidade. A gente tem uma dinâmica diferente porque é um outro território, é uma outra forma, é um outro público, a gente não tem esses debates de forma muito difusa, muito oportunas para todo mundo, de forma mais democratizadas, as escolas, elas não pautam isso de forma muito efetiva, né, e a gente vai tentando romper com isso, né, quando o Festival Sertão e Diversidade nasce, além de tudo aquilo que eu coloquei, pontuei, de todo o movimento de audiovisual que acontece na cidade, na época, paralelamente, eu estava fazendo parte de um coletivo de diversidade aqui porque aconteceram algumas situações violentas na cidade, né, a gente descobriu de uma menina que foi impedida, uma menina trans que foi impedida de usar o banheiro na escola, uma menina de 16 anos em uma escola pública aqui do município, então a gente se organizou e foi conversar com a direção, fez uma reunião com a Secretaria de Educação daqui do município, a gente propôs uma formação com os gestores das escolas do município a respeito de diversidade sexual, então foi algo que começou aí, sabe, o nome do festival, querendo ou não, ele bebe um pouco desse nome que era esse coletivo, que era Sertão Diversidade, né, e meio que parou porque, enfim, cada um foi tomando outro rumo, foi uma coisa muito do impulso da gente se ver ser agredido, ser violentado e o que a gente vai fazer diante disso, e aí muito próximo dessa situação, né, tem muito a ver com o que a fala que o Manu traz também dessa questão de cárcere, que foi duas travestis menores de idade que foram presas, assim, supostamente acusadas de furto, mas ninguém provou que o furto estava em um determinado local com um cliente e ele acusou de furto e levaram as duas, chegando na prisão, que hoje a prisão ela fechou, era uma prisão que se localizava aqui no sul da cidade, né, e é toda uma questão aí, enfim, aí teve essa transferência, chegando na prisão rasparou a cabeça delas, né, enfim, e aí a gente se reuniu, a gente foi na defensoria pública, então, assim, fez um movimento e isso gerou um debate, uma discussão na cidade, sabe, e foi unindo essa luta, assim, de demandas na cidade, de negligências, de violências, né, com a possibilidade de a gente estar debatendo isso dentro de um evento que surge um certo adversidade também, mas aí, como é que a gente vai se transformando, né, diante disso? Você vê que eu estou trazendo esses fatos porque esses fatos eles já fazem o festival de certa forma nascer, então, isso por si já é uma transformação, o próprio nascimento surgimento do festival é resultado de um processo de transformação, de transformação da gente se inspirar em outros festivais aqui no estado do Ceará, como o Curto Gênero, como o For Able, e da gente ver urgências da gente estar debatendo questões na cidade por a gente estar sendo violentado dentro do nosso território, né, como é que a gente circula, como é que a gente vive, como é que a gente distribui, troca férias nesse território se esse espaço está nos negando isso, né, e aí dentro do festival de certa diversidade, o primeiro ano, né, a gente teve uma situação que foi muito inusitada, assim, o festival, a primeira edição, ele aconteceu numa praça, foi um evento em que a amostra, ela era numa praça pública, né, hoje em dia a gente faz dentro de um equipamento fechado, o equipamento é aberto, é tipo um quintalzão dentro, só que o acesso para ele é, é, tem essa restrição, é livre, é gratuito, mas a gente tem um controle desse acesso, assim, isso dá uma garantia para a gente ver a classificação etária, dependendo do filme, então dá uma certa segurança, dá uma certa organização a mais para o evento, né, e aí um filme, ele teve uma cena rápida de um nu, de um, uma lateral de um corpo nu, e por coincidência, tinha uma igreja evangélica próximo da praça, na hora que a galera estava saindo do culto, passou essa cena, então assim, imagina uma multidão olhando para a tela, falando queima, coisas desse tipo, sabe, então foi uma coisa muito, assim, performática, né, mas ao mesmo tempo surreal, o que é isso, sabe, assim, isso gerou também um, uma preocupação também, é, tanto da gente potencializar ainda mais esses debates, porque a gente via necessidade, como também um cuidado em que espaços a gente vai estar divulgando, a gente não se viu evidentemente como errados, sim, o espaço era público, a gente fez tudo direitinho, foi, a gente negociou com a Fundação Cultural, que a gente ia exibir na praça, estava tudo certo, realmente é uma questão de conservadorismo, de que um corpo, ele é um tabu, de que um corpo, ele é algo pecaminoso, de que um corpo, ele é algo, aspas, desprezível, então assim, ok, é o entendimento dessas pessoas, mas querendo ou não, isso foi uma situação que nos gerou uma preocupação nas edições seguintes, então o festival, ele acontece, e o acontecer no processo faz com que a gente, opa, ano que vem a gente tenha que pensar isso, ano que vem a gente tenha que se preocupar com isso, na edição de 2019, por exemplo, e aí vocês vão lembrar, a gente teve o corte de gastos para produções audiovisual dentro da Ancine, então isso foi um golpe na produção audiovisual e para toda a comunidade LGBTQIA+, a nível nacional, é interessante que a gente observa o quanto que essas políticas públicas elas se refletem inclusive dos nossos festivais, a gente fala dos nossos eventos e como ele foi um sucesso no ano ou como ele não foi tão legal no ano e a gente vê o reflexo disso a nível com a política a nível nacional, né, e aí dentro dessa questão que foi esse corte de gastos, a gente fez um ato performático na praça pública da cidade, foi uma intervenção muito linda, sabe, com o canto, foi algo assim que a gente, vamos fazer isso, então, a coisa aconteceu, nasceu naquele dia, sabe, e aí foi muito bonito, assim, com leituras de poemas, com performances de dança contemporânea, né, a gente conseguiu uns sanitários, assim, com lojas de material de construção e a gente foi colocando isso na praça da cidade, né, então as pessoas iam passando, como assim, esses sanitários aqui e a gente fez um paralelo, né, com essa situação toda, né, o quanto que isso era grave para a política de audiovisual e para as questões LGBT como um todo, né, recentemente a gente viu, esse ano, né, essa questão aí de debater a união estável, ainda voltar novamente, né, então a gente tem sempre essa preocupação, a gente está avançando, a gente está realmente no espaço, a gente pode, de fato, ocupar o espaço e colocar o que a gente quer colocar e não vai ser questionado, como é o caso de vocês com relação à fachada aí, e aí sempre, nunca teve esse problema, e hoje esse ano tem, né, o que está acontecendo? Por que a gente, ah, né, vai numa construção, acredita que a coisa está melhorando e de repente vem um retrocesso, né, um reflexo de retrocesso? É, é até delicado e difícil da minha parte fazer essa fala porque o festival, ele é uma coletividade, né, e aí vai muito da minha impressão, né, de como eu vi essas transformações e aquilo que eu vi acontecendo, mas aí eu fico pensando como o corpo LGBT que habita Quixadá, né, o quanto que tudo isso é muito necessário, sabe, eu vou até dar um exemplo que eu acho talvez pequeno, mas ao mesmo tempo tão significativo, né, esses aplicativos que a gente interage, né, se você vai estar na capital, todo mundo mostra a cara, se você está aqui no interior, aqui em Quixadá é todo mundo sem rosto, é todo mundo sigilo, é todo mundo, então assim, a gente vê a urgência que as gatas aqui, que as pessoas LGBTs aqui ainda têm de fato trocarem afetos, elas não podem, e isso está na cara, a gente vê isso, né, eu acho que isso diz muito do que a sociedade que a gente está vivendo ainda precisa avançar, né, Manu fala sobre essa questão do cárcere e traz também a necessidade de a gente estar ocupando lugares, eu fico muito pensando, por exemplo, Fortaleza, a capital aqui do estado do Ceará, ela é uma cidade 100% urbana, aqui nós temos, na cidade de Quixadá, 13 comunidades rurais, assim, distritos e comunidades rurais, como é que a gente, a gente vendo essas fragilidades aqui na sede, querendo ou não, é uma cidade relativamente desenvolvida no interior do estado, entre uma das mais, a gente tem um grande polo universitário aqui, né, também, muitas cidades vêm e estudam aqui em Quixadá, mas como a gente dialoga com os corpos LGBT nas zonas rurais, como é que é esse acesso, como é que esses debates, assim, não adia, assim, é até difícil de dialogar, né, como é que a gente faz essa ponte, como é que a gente também traz esse público para o festival, ou como a gente leva um pouquinho do festival para esses lugares, né, a gente realiza, antes do festival Sertão de Diversidade, a Mostra Itinerante, ela é um evento que a gente seleciona alguns filmes, inclusive em parceria com o For Able, de alguns filmes que foram exibidos no festival, e leva para algumas escolas, né, algumas escolas de comunidades e algumas escolas nos bairros aqui da cidade, é uma forma da gente já convidar para o evento, né, e também de debater esses filmes dentro desses lugares, né, e eu percebo que as escolas, eles têm uma uma carência de debater essas questões, quando a gente vai, pelo menos por parte dos alunos, a gente é muito bem-vindo lá dentro, eles querem debater sim, eles querem discutir sim, mas a gente percebe um gestor ou outro tendo resistência, alguns ok, facilita, pode entrar, sejam bem-vindos, outros com muita resistência, na minha escola, não, não precisa, não, a gente está com outra agenda, né, e isso tem melhorado muito, assim, né, eu tenho me aproximado muito aqui da, da CRED, que é a Coordenadoria Regional de Educação aqui da nossa cidade, tenho feito debates com alunos, né, não só enquanto o festival, mas enquanto pessoa física mesmo, assim, conversando com os estudantes, e é muito importante, né, dentro do festival também, para encerrar aqui minha fala, a gente tem um concurso que é um minuto apenas, e a ideia é justamente, e é um concurso local só para estudantes de ensino fundamental e médio, né, então a ideia é que eles produzam aí um curta rápido no seu telefone de um minuto, né, e isso é tão importante, sabe, eles vão lá no festival, recebem um prêmio, falam como foi produzido o seu filme, como é que eles pensaram, e sempre com essa temática, né, também, e isso é muito importante, assim, para a gente ver esse, oportunizar esses debates, né, que acontecem no evento e que a gente sabe que enraiza para dentro desse território que são as escolas, né, o quanto que isso é necessário, e é isso, gente. Maravilha, meu pior, nossa, mas antes, situações, assim, que marcam, né, um evento, não tem como, por exemplo, situação aí que acontece, né, com o pessoal lá da igreja, e tal, são situações que marcam, né, que registram também no tempo, na história, as memórias da cultura LGBT, né, as memórias de ocupação, e tal, a gente estava comentando aqui, né, a situação que acontece da censura toda com o festival, ela é mais uma página escrita por nós de ganho, de conquista, né, que a gente ganhou essa liminar, né, a gente feitou esse lugar, então, importantíssimo também como as nossas histórias nos festivais, elas são marcos temporais, assim, tipo de, de ressignificação de um tempo, assim mesmo, né, o que era antes a produção do espaço, da cidade, né, do estado, em relação ao audiovisual LGBT, e o que se tornou depois do festival, né, em relação também à empregabilidade, né, empregabilidade, renda das nossas, enfim, essa potência que a gente alcança. A gente está quase encerrando o nosso papo, 16 e 26, mas eu queria passar para o Thomas para a gente conversar um pouquinho sobre isso mesmo, né, sobre esses caminhos aí da Transforma daqui para frente, essa situação que a gente não conseguiu parar ainda para conversar sobre isso tudo, esse caos que está rolando aqui, mas e aí, Thomas, como que a gente vê esses próximos passos da Transforma em relação a essas transformações mesmo? É, a primeira vez que a gente pensou mesmo em romper com o espaço que cediu o festival foi na terceira edição que a gente programou uma circulação estadual, a gente ia circular por cinco cidades de Santa Catarina, as principais para além da capital, acontece que era período pandêmico, a gente teve que fazer essa circulação em formato virtual, etc., então, a gente, a priori, não rompeu ainda com o espaço do SIC, e quarta edição a gente teve ali um recurso bem reduzido comparado com a terceira e tal, que dificultou bastante também, e também fizemos a quarta edição ano passado, no momento ainda de desequilíbrio econômico no Brasil, então a gente tinha ali inflação com preços muito mais altos, então isso deu uma boa dificultada também nas ações que a gente se propôs a executar. Agora, na quinta, a gente está retomando essa questão da circulação, e vai ser uma circulação que vai acontecer mesmo no aqui e agora, no físico, não no virtual, então a gente vai circular agora em dezembro, a gente tem duas circulações, na verdade, a primeira delas vai ser o Transforma Floripa, que a gente vai circular regiões da cidade de Florianópolis, que, bom, Floripa é uma cidade gigantesca, a gente tem uma parte continental, a ilha por si só é gigantesca, são vários quilômetros de uma ponta a outra, então o trânsito dentro de Florianópolis também é bem complicado nesse sentido, então a gente tem comunidades dentro da cidade, então tem lugares ali onde tem agrupamento de pessoas, que são micro-cidadezinhas dentro dessa ilha gigantesca, então a ideia é que a gente possa circular agora em dezembro, pós-festival, por algumas regiões aqui de Floripa, a gente fez um recorte de regiões periféricas que não tem muita opção de atividade cultural, nessas respectivas comunidades aqui dentro, então esse vai ser o recorte da nossa circulação. Para além disso, essa questão de acessar o espaço da escola, o espaço escolar, é uma questão que é muito cara para a gente desde o nosso primeiro encontro, porque no nosso primeiro encontro, Recifest, Portugênio, entre outros eventos, trouxeram essa pauta e isso deu uma tiçada na gente maluca, explodiu a nossa cabeça de que sim, a gente deveria mesmo estar ocupando esse tipo de espaço, levando o debate para esse lugar. Acontece que aqui em Santa Catarina a gente também está vivendo um mundo de retrocesso e um obscurantismo muito potente e forte. A gente está vendo cidades ali aprovando leis que proibem crianças, por exemplo, em eventos LGBTs. E eu estou falando isso aqui da exposição, estava cheio de crianças aqui até agora, porque está rolando uma outra atividade no teatro aqui do SIC, então tem pais e crianças circulando por vários espaços dos festivais de boa, sem atrito nenhum, sem treta, e no máximo respeito, etc. Por outro lado, a gente vê esse avanço conservador de algumas figuras políticas aqui do Estado que estão querendo impedir que isso aconteça. Então, sempre me questiono por que impedir que se discuta gênero e sexualidade com a infância? A quem é interessante no fim das contas? Por que você quer proibir isso? Enfim, queria fazer esse parênteses porque achei muito importante trazer também essa questão que a gente está passando a nível político aqui sobre essas legislações, etc. e são muitas legislações em diferentes cidades, todas elas atacando diretamente as nossas existências. Então, está bem sintomático isso e está criando esse efeito manada em outras cidades para que também se aprovem legislações desse tipo. É um movimento bem bizarro e um retrocesso bem gigantesco frente a tudo que está sendo construído aqui. Para além disso, pensar no futuro da transforma para a gente é pensar também de que forma a gente se integra cada vez mais com o Brasil e eu acho que a rede é um espaço importantíssimo para isso de a gente estar juntos mesmo de fato e quando qualquer coisa acontecer em qualquer evento a gente possa estar juntos também para responder em coletivo. A gente conversou um pouco sobre isso no grupo nesses dias e tal que tudo aconteceu aqui na Transforma e também esse é um movimento muito importante para a gente. Para além disso, também é muito importante para a gente uma integração latino-americana dos nossos eventos e etc. Porque por mais que seja um grande continente existem muitas aproximações entre as nossas comunidades nesses respectivos países que compõem a América Latina. Então para a gente também é um lugar muito caro. E a questão da discussão da infância dentro do festival e das infâncias viadas principalmente das infâncias queers das infâncias dissidentes das infâncias LGBTQIA é um caminho que a gente quer trilhar com mais força agora. Porque são muitos os porquês e eu acredito que vocês que já estão fazendo esse trabalho há mais tempo que a gente vocês entendem os porquês disso de se discutir essa questão da infância mesmo dissidente. Então só para encerrar rapidamente esses são alguns dos caminhos que a gente quer trilhar futuramente e eu acredito que podemos nos encontrar também nesse trilhar se for de interesse de eventos que vocês estão à frente e tal fica aqui também o convite para a gente construir coletivamente a nível Brasil e a nível América Latina nos próximos anos. Nossa, Thomas. Acho que você travou aqui para mim. Arthur. Nossa, Thomas. É bastante... Eu acho que a gente está... O sinal oscilou. Voltei, voltei. A gente tem bastante... Acho que o caminho da Transforma está se projetando nesse sentido de ser um grande festival para a gente... Muita coisa vai mudar dessa quinta para a sexta, como mudou da quarta para a quinta, que a gente está entendendo também esse cenário, essa potência toda do festival enquanto tamanho, densidade do projeto. Mas está demais. Acho que é uma edição que ficou para a história por conta dessa censura que a gente não deitou e conquistamos a liminar. E está sendo um momento de muita troca, um intercâmbio cultural riquíssimo com figuras que talvez nunca tinham acessado ou teriam acessado o espaço onde está sendo realizado o evento. A gente tem uma dissidência, uma corporalidade da dissidência bem forte. O festival é todo gratuito, a gente não tem ingressos, então o público participa de forma gratuita. Então, para a gente está sendo bem importante. Eu acho que espero... O meu sonho agora é que a gente consiga ter esse encontro presencial, que a gente possa girar pelos festivais. A gente está num momento de reconstrução do país onde as políticas públicas vão facilitar isso, esse intercâmbio em algum momento. Espero muito que a gente se conecte presencialmente com outros eventos, outros festivais. queria muito agradecer de coração por essa troca. Eu acho que é importante que a gente tenha essa periodicidade também de falarmos sobre nós, de nos ouvirmos, de entendermos como estão os cenários dos nossos eventos, como estamos nós enquanto pessoas que trabalham com difusão. Também é isso, a ralação, queridas, a calcinha delas aí, gasta de tanto trabalhar, o tamanquinho batido, mas é isso, é muito bom saber que os eventos estão aí acontecendo, que a gente está formando público, que a gente está debatendo as nossas pautas que são tão caras e tão urgentes. Então, gostaria das considerações finais. Um minutinho para cada uma de nós. Vou passar para a Tomaz Dadan. Então, considerações finais. Eu acredito que é aquela história de sempre. Acompanhem os eventos, sigam, os eventos, fiquem por dentro das programações, acessem esses eventos, venham a esses eventos, porque é um trabalho ali que leva meses, às vezes, para você chegar no festival mesmo, e é um trabalho de grande dedicação, para a gente poder colocar tudo isso na rua e fazer esse grande badalo acontecer, essa movimentação acontecer. Então, público sempre, público presente é sempre muito importante, também para reforçar a importância dos nossos eventos frente à política pública, frente aos gestores municipais, estaduais e etc. Então, acompanhe as programações, os eventos acontecem anualmente, estamos aí também nessa luta para que aconteçam de fato anualmente. Então, essas são as minhas considerações finais. Passo a palavra. vai lá, Manu. Bom, gente, eu agradeço demais ao festival, fico muito feliz de estar aqui em nome do Recifest, já convido todos para vir para Recife, tocar terror aqui, conhecer o Recifest, a gente conhecer a noite recifense, que é incrível, e dizer para vocês da Lei 3006, que é a lei de obrigatoriedade de duas horas mensagem audiovisual nas escolas, audiovisual brasileiro, que foi uma forma que a gente encontrou de hackear o sistema para poder entrar dentro da escola. Então, é isso. Um cheiro para vocês, axé para o festival, lindo, está sendo incrível acompanhar o festival, gente, vale muito a pena. esse cansaço, toda essa, tudo isso, a gente vê que no final vale a pena. Então, assim, um cheiro, muita força para vocês e estamos juntos sempre. Valeu, galera. Valeu, Recifest, valeu, Manu, Marcos, querido. Agradecer enormemente esse novo momento, já tivemos a oportunidade de estar juntos no Curto Gênero, no Transforma anterior, em outros festivais. Esse já é talvez o nosso quarto encontro, eu imagino, mais ou menos, né? Então, é sempre um grato prazer estar aqui com vocês. Também, vida longa ao Transforma, para que ele possa sempre estar se transformando, estar se potencializando e estar criando, digamos assim, lançando mundos no mundo, né? Como já diria Caetano Veloso, é isso que a gente precisa. Um abraço também aos companheiros, companheiras que estão aqui com a gente nesse espaço e dizer que em março, segunda quinzena de março, teremos, Curta o Gênero, a gente está no processo de programação, talvez agora no final, no comecinho de dezembro, a gente já comece a soltar as primeiras as primeiras chamadas para inscrições de curtas-metragem, tudo, então, fiquem atentos nas nossas redes sociais, na segunda quinzena de março, teremos aí o nosso décimo primeiro Curta o Gênero. Um forte abraço e aí, sucesso do trabalho que vocês estão fazendo. Valeu, Marcos, estendo nosso carinho para a Cris também, para toda a equipe aí do Curta o Gênero. Meu que hora! Gente, mais uma vez, quero agradecer também a oportunidade de estar fazendo esse diálogo com todos aqui, é um privilégio, assim, é muito gratificante a gente estar construindo isso e ver essas experiências todas estarem acontecendo nesses lugares, né? Agradecer também a equipe do Festival Sertão de Universidade, porque eles, sempre me colocam para mediar, né? Sempre que tem um evento que é representar o festival, colocam meu que hora para fazer esse diálogo e agradecer essa equipe também maravilhosa por a gente acreditar nesse evento e fazer acontecer aqui no coração do estado do Ceará, né? E quando a gente for realizar o nosso evento, vai ser também uma honra poder recebê-los, a gente espera que presencialmente vocês todos e todas possam estar aqui e se fazer presente no Festival Sertão de Universidade. Quando a gente tiver com a programação mais organizada, a gente vai estar divulgando, então acompanhe nossas redes sociais também, nosso Instagram e muito grato, parabéns ao Festival Transformar pela edição, pela resistência, pela luta que a gente sabe que não é fácil. Grato. Gente, muito obrigado, quero agradecer imensamente também a Leite e Thay e nossas intérpretes de Libras por estarem aqui com a gente, esse conteúdo depois, tanto do YouTube quanto aqui, a gravação a gente disponibiliza para quem quiser acessar, também a acervo nosso aqui da rede, espero que a gente possa cada vez mais acessar outras plateias e que os festivais, que a difusão do cinema de gênero, LGBTQIA+, com pautas, com debates se ampliem e que a gente continue formando plateias aí, transformando, ressignificando, reduzindo, combatendo, atuando no país todo, na América Latina, com práticas anticoloniais, anticapitalistas, de luta, de guerrilha, que é isso, é assim que a gente acredita, é assim que a gente está aí na fila, agindo, batendo o tamanco para isso. Obrigada a todo mundo que acompanhou pelo YouTube, quem vai assistir e é isso, venham para a Transforma, sigam os outros festivais e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente, um beijo e até mais. e aí e aí